Olá pessoas, voltei gente, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Deus, voltei gente Que emoção, meu Deus, chega a estar tudo diferente aqui, né Meu Deus, como assim? Então gente, já vai se inscrevendo, deixa o like gente Que agora eu voltei com tudo Me segue no Instagram Porque gente, o vídeo de hoje vai ser de que? Aqui nele, gente Me procurando no aqui nele, vocês sabem que é aqui nele, né Esse jogo que você vai dando as dicas E tentando achar, né Então eu vou tentar me achar, né Então é isso gente Roda a vinheta, picaçô E bora lá começar Seu personagem é uma mulher? Não, né gente Sou eu Mas enfim, seu personagem é um youtuber? Gente, eu já posso me considerar um youtuber? Não, não sei Vai que eu seja Seu personagem foi ou é um animal? Um gato Não Seu personagem é brasileiro? Sim, né Com certeza Seu personagem é cantor? Canto, mas não necessariamente Pouco Pouco Seu personagem tem mais de 18 anos? Não Não Seu personagem conhece você pessoalmente? Gente Eu me conheci Ai, volta não sei, né Mas tipo Se eu existo Se esse mundo existe Por que ele existe? Seu personagem é da sua família? Volta não sei, né gente Porque Seu personagem é uma boneca? Uma Barbie girl Sou na Barbie girl Uma Barbie Gente, sonho na Barbie Mas não Não Não, né Não sou uma boneca Seu personagem Morou em sua casa? Não Mas não morou Já conheceu você? Não Seu personagem é TikTok? Aí já começa a ficar interessante Louavado, né Então Sim, né Seu personagem é um TikTok? Não No caso mesmo, né Processando dados Seu personagem ficou famoso Eita Gente Olha o peso da palavra Seu personagem ficou famoso Fazendo vídeos? Sim, né Gente Seu personagem usa aparelho? Não Olha, gente Já caiu as expectativas Seu personagem faz vídeo de jogos? Não Eu paro pra pensar as coisas Olha, você só doido Seu personagem usa brinco? Meu brincão de Natal Gente, cadê meu brinco de Natal? Eu não botei meu brinco de Natal Meu Deus Eu só quero olhar pra Mas qual é pra bendita câmera? Não Eu não uso brinco Seu personagem é meio gordinho? Porra, que neito Não sei, né Gente Mas A vida é do fitness Seu personagem vai à escola? Sim, né Gente Se não for Corro Seu personagem tem mais de 15 anos? Sim Olha, gente Temos aqui Tipo Ó Tá Uma coisa assim Seu personagem É da comunidade É da comunidade Eu não sei Se ele é Seu personagem mudou Para outro país Eu não sou daqui Eu sou de México Não, gente Pobre, coitado Seu personagem possui Cabelos cacheados Sim, gente Sim Sim Seu personagem é nordestino Gente, será Tururu Quando eu lê a terra Ardendo Coloca assim Seu personagem só trabalha no YouTube? Não Ah, gente Gente, olha isso O seu personagem é maluco Me... Vou botar assim, né Porque ele é doido mesmo Seu... Meu Deus Gente Mas esse maluco Eu não engoli, gente O maluco não Não aceita esse maluco Seu personagem usar algo Na padeira Eu sou assim Minha lace Pega Minha lace Meu Deus Gente, Minha lace Ai, como é que eu vou botar isso? Minha lace Blá, blá Blá Ai, gente Agora eu tô até Ó Vamos de trem Mas agora eu vou botar assim Sim Sim Meu Deus Gente K do Juliana Meu Porra Porra Fama Gente A fama A fama Meu Deus Esse cenário bonito A fama chega para todos Eu acho que é K do Juliana Tik Tok Sim Gente Deixa eu tirar essa lace Porra Gente Eu já sabia Que eu me achei Porque eu já Mas eu tinha que falar Atuador Da atuação Mas, gente Que emoção Que emoção Me achar no Akineto Meu Deus Emocionado Muito emocionado Botar sim Não é sim Meu Deus Então, gente O Akineto me achou Gente Emocionado Muito emocionado Meu Deus Mas, enfim Gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou Se inscreve no canal Deixa o like Me segue no Instagram Me segue no Tik Tok Gente, me segue no Tik Tok Gente, agora eu sou uma figura verificada Antes, quando eu saí Eu não era Mas, enfim, gente Arrasamos Obrigado por ter assistido até aqui Se você assistiu Comenta aí embaixo Deixa seu comentário Uma sugestão de vídeo Que seja Para a gente melhorar Nossas políticas da comunidade Mas, assim, vai Então, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E vamos de aqui Tchau 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 Tchau